Queridos amigos e irmãos, Quem fixa seus olhos e seu coração em Jesus, percebe que Ele incessantemente, através de contínuos sinais, nos convoca para a missão. Seus apelos vêm de longe e de perto. Chegam a nós através das palavras do Papa Francisco, que em suas viagens, como mensageiro de paz, chamam os chefes do mundo inteiro a trabalhar para a superação dos conflitos, para a defesa da vida humana e do planeta Terra, para construir fraternidade, empenhando-se com políticas públicas que visem a inclusão e a promoção dos excluídos da nossa sociedade. O Senhor nos fala também através da crise econômica e política que estourou em nosso Brasil, consequência dos desmandos, desonestidades, corrupção e, sobretudo, da perda da dimensão ética na vida pessoal e na administração pública, que do governo federal chega até os municípios, arrastando pessoas de todas as classes sociais. Esta situação vergonhosa nos provoca para um sério exame de consciência. Será que a corrupção que condeno nos outros já está enraizada em mim? O que deixei de fazer para promover o verdadeiro bem comum? Os apelos do Senhor, meus irmãos, chegam a nós através dos bispos que participaram neste mês de outubro em Roma do Sínodo para responder aos desafios que a família encontra nesta época de mudança. A Igreja, voltando sua atenção na família, incentiva os casais a viver seu matrimônio como espaço onde se manifesta o amor divino, a promover a defesa da sacralidade da vida, a união e a indissolubilidade do matrimônio, anima as famílias a ser luz no meio da escuridão, espaço de relações fraternas e de verdadeiro amor. O Papa Francisco nos pede de procurar e de cuidar dos casais feridos com o óleo da aceitação e da misericórdia, de acolher todo aquele que bate pedindo ajuda e apoio. Se não formos surdos e cegos, distraídos ou atordoados pelo barulho e confusão, perceberemos que os apelos do Senhor podem ser ouvidos claramente e bem próximos de nós, no nosso próprio lar, nas casas dos vizinhos, no nosso bairro, no lugar de trabalho, na própria comunidade cristã. O Senhor nos chama a sair de nós mesmos, do nosso regio ao encontro dos outros, de todos, sem excluir ninguém, com amor verdadeiro, para caminhar com a humanidade ferida, para integrar e conduzir as pessoas à fonte da salvação. É com esta finalidade que, em tantos lugares, e também nós, nossa diocese, estamos realizando a Semana Missionária, que já aconteceu em 15 paróquias da nossa diocese, e que acontecerá em todas as outras até o próximo Natal. Com a Semana Missionária, as nossas comunidades estão saindo dos lugares de culto para fazer-se mais próximas das casas do povo, nas encruzilhadas dos bairros, nos lugares mais esquecidos, nos becos das nossas periferias, na porta de casa dos doentes, nos hospitais, nas delegacias, nas escolas, nas oficinas. Desta forma, estamos nos educando para o amor autêntico, capaz de tirar da solidão e para sermos bons samaritanos da humanidade ferida. Nestas Semanas Missionárias, Se é bonito ver a alegria dos missionários e missionárias quando saem de manhã para visitar as famílias? Mais empolgante é escutar, no final do dia, os relatos das experiências que fizeram, das pessoas que encontraram, das situações de dor e sofrimento com as quais se solidarizaram, dos problemas e desafios que os assustaram, das dúvidas e questionamentos aos quais não souberam responder. Muitos missionários e missionárias ficam surpreendidos ao perceber como o Espírito Santo atua neles, inspirando-lhes atitudes, palavras inesperadas, respostas acertadas, iluminadoras e confortadoras que não tinham sido anteriormente preparadas. O testemunho de todos é unânime, quem vai ao encontro dos irmãos com os olhos fixos em Jesus sai de cada visita com a plena convicção de ter encontrado Jesus naquela pessoa e naquela família, de ter recebido muito mais do que deu, de sentir-se evangelizado enquanto evangeliza, de ser tocado interiormente enquanto se solidariza, de sentir-se abençoado enquanto abençoa e constata que é dando o que se recebe. Agora, as comunidades onde a Semana Missionária já aconteceu são desafiadas a continuar o trabalho iniciado, não deixar resfriar o ardor missionário, continuar as visitas, acompanhar as pessoas que demonstraram o desejo de aprofundar sua fé, ajudá-las a integrar-se na comunidade, marcar maior presença sobretudo ao lado dos que estão mais distantes e que mais estão sofrendo e investir na espiritualidade dos missionários que já estão atuando e na formação de novos missionários. No final da Semana Missionária, conscientes de que a missão continua, não celebramos a missão de encerramento, não, mas a missa do compromisso. Um compromisso deverá ser reavivado, renovado e vivenciado todo dia. Queridos irmãos e irmãs, o mês de outubro está terminando e este mês de outubro teve e tem a marca da missão, mês missionário, tem a marca de Maria, a marca do Sírio de Belém, que encerrou hoje, da Aromaria de Nossa Senhora de Nazaré em Castanhal, que terminou ontem, de tantas outras festas marianas que aconteceram no Estado todo, que Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, discípula missionária do Seu Filho Jesus, desperte em nós a disponibilidade para sair e anunciar com alegria o que vimos e ouvimos e a cultivar sentimentos de pertença à nossa Igreja, a responder aos apelos e chamados de Deus com o nosso sim generoso e confiante. Senhor Jesus, amado missionário do Pai, há muitos chamastes para estarem contigo, e a eles disseste, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós te pedimos, caminha conosco, capacita-nos para servir-te nos diversos ministérios da Igreja, cristãos leigos, consagrados e ordenados, desperta a nossa disponibilidade para sair e anunciar com alegria a experiência de fé que nós fizemos, a cultivar o sentimento de pertença à nossa Igreja, a viver em pequenas comunidades. que a nossa resposta seja generosa, confiante e total, assim como foi o sim de Maria, a Senhora Mãe de Deus. Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, ajuda-nos a realizar com ousadia a vontade do Pai, e que sejamos sempre mais teus discípulos missionários. Amém. E a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça com você para sempre. Amém.